Muito bem, você que nos acompanha, nós estamos nesse momento com o doutor Romulo Norato, defensor público aqui do município de Itatira. Boa tarde, doutor, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, amigo WKJ, para tirar as dúvidas aqui para a população de Itatira. Muito bem, o doutor Romulo Norato atende na prefeitura municipal de Itatira com serviço de defensoria pública, advogado, e o mesmo vai contar um pouco como você pode ter acesso a esse serviço ofertado pela prefeitura de Itatira, local onde o doutor Romulo atende a população. Doutor, explica para a gente como são esses casos que podem chegar até o senhor e assim as pessoas terem acesso a essa defensoria. Perfeito. Pronto, WKJ. Pelo fato de a gente não ter uma sede da defensoria pública estadual aqui no município, município menor, geralmente depreende um gasto maior para a defensoria pública estadual, como nas cidades maiores que tem. A gestão do prefeito Isadval, assim como as gestões anteriores, acharam por bem fazer uma parceria com alguns advogados particulares para estar prestando assistência, justamente essas pessoas que não têm condições, a gente sabe que o nosso município é um município que tem uma demanda, um número de população muito carente, então que não teriam condições de arcar com os honorários de advogados, custos dos processos. Então há essa parceria junto do prefeito Isadval, na sua gestão, para estar fazendo, dando à população carente essa oportunidade de buscar os seus direitos, de um acesso à justiça com qualidade. Então a gente está prestando esse serviço, eu juntamente com o doutor Felipe e também com o auxílio da doutora Aldelene, no pátio da Prefeitura de Itatira, então a gente está atendendo na Prefeitura de Itatira, de segunda à quarta-feira, eu atendo às segundas e quartas das oito da manhã, até às doze horas, o doutor Felipe atende à terça-feira, e o doutor Felipe também está atendendo na Lagoa do Mato, no Cres, no mesmo horário. Doutor, o que nós podemos destacar em relação a quais os tipos de casos podem ser acionados, e aí termos por parte da Defensoria esse apoio? Pronto, perfeito. A maioria dos casos que a gente vê aqui no município, e que há uma abrangência de atendimento pela Defensoria, como também não é só no município, em todo o Ceará, em todo o Brasil, são questões mais relacionadas à questão de direito civil, Castro. O que seria isso? Seria as questões relativas a divórcio, ou mesmo a gente botando no linguajar da população para entender, a questão da pensão alimentícia, que é algo muito corriqueiro. Também casos relacionados, direito civil em geral com relação a questões de terra, apropriação de terra, toda essa seara civil, de modo geral, a gente faz o atendimento das pessoas que não têm condição de estar arcando com os honorários de um advogado particular, a gente faz esse atendimento na prefeitura. Outras causas com relação à questão criminal, é necessário que o paciente, no caso da questão criminal, que o paciente vá até a prefeitura, converse pessoalmente conosco, para nós entendermos os casos, e ali a gente vê se se adequa à situação de ser defendido pela Defensoria Pública ou não. Então, basicamente, a gente faz todo o atendimento da seara civil, sem custos para a população, é um atendimento totalmente gratuito, arcado pela prefeitura, pela gestão do prefeito Zé Divaldo, e as questões criminais a gente precisa estar conversando com o paciente para ver como é que está a situação de cada um. Muito bem, eu converso nesse momento com o doutor Rômulo Honorato, defensor público aqui do município de Itatira. Doutor, desde já eu queria agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade em estar conosco, esclarecendo a nossa população, essa prestação de serviços aqui no nosso município, uma vez que muitas pessoas ainda nem sabem que existe esse serviço ofertado por parte do município aqui em Itatira. Sim, perfeitamente. Eu que agradeço o espaço aqui, desde já falo para a população que, quando tiverem qualquer dúvida, qualquer problema com relação a um direito que se sentiu lesado, nos procure, seja ele qual for. Vou repetir os horários para quem não pegou ainda. Segunda-feira, 8 às 12 da manhã, estou na prefeitura. Terça-feira, mesmo horário, o doutor Filipe se encontra na prefeitura. O doutor Filipe também estará na Lagoa do Mato, no CREAS, das 8 às 12 da segunda-feira. E eu também estou na quarta-feira, no mesmo horário de 8 às 12. A gente pode chegar, perguntar, não tem essa questão mais de, ah, eu preciso de ficha para isso, para aquilo. Não, a gente faz uma triagem lá, e lá a gente vê se já consegue dar andamento no caso. No mesmo dia, se não conseguir, a gente marca um outro atendimento para poder estar tratando cada caso de forma específica com o que o caso merece. Tá bom, Davi? É um prazer estar aqui. Qualquer coisa, estou à disposição. Nós é que agradecemos, mais uma vez, a disponibilidade do doutor Romulo Norato, aqui do município de Itatira. Nós também traremos, em breve, a participação dos outros advogados que atendem por meio dessa parceria aqui no município. Doutor Romulo, mais uma vez, obrigado. Uma boa tarde a você que nos acompanha também por meio do Alerta Geral, segunda edição.